Olha o que temos hoje! O mini unboxing do dia do livro! Chegou rapidinho, chegou em pleno domingo, vocês acreditam? Eu tava comendo meu macarrão e chegou o livro na hora que eu tava almoçando. Então estamos aqui, unboxing do dia do livro! Vou abrindo. Eu comprei poucos livros, porque eu já gastei muito no dia da mulher, gastei muito comprando livros esses dias, em cebos, então eu comprei pouquinho. Porém, eu comprei mais, eu dei prioridade, porque o crédito tava grátis, pedindo o livro, e porque na casa do livro daqui de onde eu moro, a Babi, a Sete, vai vir aqui. Me acredito! E eu não tenho nenhum livro dela. Tá na minha lista, mas eu não consegui comprar nenhum, porque os livros delas estão sempre caros, né? Aí eu comprei um, pelo menos. Eu vou ver se eu consigo comprar mais até lá. Mas eu comprei, já pra mim, se eu consigo pegar autógrafo dela. Aí eu comprei dois livros pra mim e pro Micael. Então vamos lá? O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é o segundo, eu já tenho resenha do primeiro dele aqui, vou deixar o link, que é o livro Sirena. É o segundo Íncubus, que é o spin-off da saga 16 Luas. Aqui conta a história do namorado da Ridley. É o segundo, é uma trilogia, que é o segundo. Aproveitei que tava barato e comprei. Olha que capa mais legal, gente, tem um corvo. Não vejo a hora de ler e contar pra vocês. Ai, me jora. O segundo... Ai, gente, quando eu vi esse livro, quando eu vi esse livro, o Micael falou, Glaucia... A gente tava conversando pelo WhatsApp, eu tava fazendo a compra e eu falei, Glaucia, eu quero esse. Ai, eu falei, eu não acredito que você vai comprar esse livro. Olha que capa, olha que nome. Eu só vou mostrar pra vocês. O demônio da casa branca. O demônio da cidade branca. Meu marinho tá louco, gente. Ele gosta de cabelinho. Mas, enfim, deve ser legal também. Não sei do que que se trata, mas ele gosta de livros bem interessantes. Assassinato, aqui, magia e loucura. Deve ser legal. Poder ler, falar pro Lírio e falar pra vocês. O terceiro é o motivo da compra, que é o livro da Bavia Sete. Que é o Despertar do Lírio. Não li nenhum dos livros dela, mas muita gente, muito booktuber fala que é bom e tem vontade de ler. Ai, gente, olha que capa linda. Eu amo capa desse jeito. Ai, finalmente, finalmente eu consegui um livro dessa autora. Comprei. Comprei o mais barato que tava lá da lista. Eu queria Promessa da Rosa, queria... Não me esqueça, mas tá caríssimo, gente. Abaixa os livros nacionais, por favor. Nacional tinha que ser mais barato, né? E um, que ele tava doido também. Uma dobra no tempo. Capa dura. Tá bem famoso, tá bem hypado agora, né? Saiu até filme. E eu achava que ele fosse maior, sinceramente. Se não me engano, tem uma nova edição da Dark Side também. Acho que é uma capa diferente, mais bonita, maior, né? Mas ele é legal essa capa dele também. Gostei. Tava barato, tava em conta. Ele tava doido por esse livro. Comprei dois pra ele e comprei dois pra mim. E agora acabou, gente. Fica papel. Aí, eu comprei três livrinhos separados. Eu acho que são meio hot. Eu vi a Bárbara do Segredo de Amigas indicando eles. Aí eu comprei, né? Vou arriscar, né? Cretino Irresistível. Cretino Irresistível. Não, isso é Cretina. Cretina Irresistível. Cretino Irresistível. E Estranho Irresistível. Se alguém já leu esses livros, eu não sei a ordem. Falem pra mim também. Eu digo se é bom. Bárbara fala muito bem deles, né? Então, vamos arriscar. Pessoal, então foi isso. Os livros que eu comprei. É um unboxing pequeno. Os que eu comprei. Todos eu comprei, né? Os que veio da Amazon. Os que eu comprei separados. Estava louca pelo livro da Babia Sete. Finalmente consegui comprar. Vou deixar o link de compras aqui deles também. Se vocês quiserem comprar, tá? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram algum deles ou ficaram curiosos, comente. Vamos conversar aqui embaixo sobre livros. E é isso aí. Dê um joinha. Se inscrevam no canal. E até mais. Tchauzinho.